Não tem coisa pior do que lavar a louça com água gelada? Aqui na Agroter nós temos as torneiras elétricas. Elas possuem de 3 a 4 temperaturas e também darão um benefício no custo da energia elétrica. Quer saber mais sobre os nossos produtos? Fique ligado nas nossas redes sociais.